Também não é sobrecorrer como tem nunca, tem sempre mais Porque quando tudo se espera, a vida já vem um pouco atrás Segura seu filho no colo, sorri e abraça os pais que estão aqui E a vida é um malapasseiro, e a gente é só passageiro que assista a partir Laia, 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 laia